Foi enterrado agora no cemitério da cidade de Matinhas o corpo da bebê de um ano e sete meses que morreu engasgada com uma uva, gente. Não, eu não gosto de ver isso não, gente. Ela estava na companhia da prima de nove anos quando pegou o fruto que caiu no chão. A partir daí o desespero tomou conta dos familiares que tentaram salvar a bebê. Os detalhes dessa tragédia quem vai trazer pra gente agora é a repórter Zenaide Ferreira. O que era pra ser um lanche terminou em tragédia. Quando uma bebê de um ano e sete meses, Mirela da Silva Fernandes, morreu engasgada com uma uva, fruta preferida dela. Caso aconteceu no sítio Geraldo, zona rural do município de Matinhas, onde os pais da menina dividem o terreno com outros parentes. De acordo com o avô, a neta estava brincando com a prima de nove anos de idade na casa ao lado, quando tudo aconteceu. A menina maior pegou um cacho de uvas na geladeira e começou a partir para dar a Mirela. Só que não percebeu que uma delas caiu no chão. E foi justo essa que a bebê colocou na boca e engasgou. A partir de então, começou o desespero. Quando eu dei o dedo certo, ele vira que era um negócio que tem uma engasgada na guarda dela. Então, eu falei que foi a uva que ela engoliu sem mastigar. Aí meu menino pegou ligeirinho, tinha um carrinho, botou o carro, tinha paragonal, com uma avó que conseguia alotar o morrente dela. E quando chegou lá, quando chegou lá e o médico correu em cima, já estava alto. Essa tia lembra que ao chegar no hospital, acompanhou os procedimentos feitos pelos médicos. Porém, já era tarde demais. Quando eu chego no hospital, o médico está fazendo os procedimentos, mas a menina não reagia mais. Foi um momento que veio na mente da gente. Meu Deus, por que isso pode acontecer na família da gente? E foi tudo uma tristeza. A gente está tudo sofrido, porque não é fácil. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, por que? Mas só Deus sabe o propósito desse acontecimento. Ainda de acordo com o avô, a dor dos pais da menina é tão imensurável que a família decidiu antecipar o enterro, na expectativa de evitar que eles vejam por tanto tempo a filha no caixão. Era para enterrar de tarde, de três horas. Mas para evitar o cramor mais ainda, aí eu tenho tempo para enterrar dez horas. Porque quanto mais tempo passa, pior fica para a família, né? Mirella era filha única. E de acordo com alguns parentes, tem uma gravidez muito desejada e curtida passo a passo pelos pais. Os familiares consternados não conseguem entender como o ciclo de vida termina de forma tão precoce. É um momento de muita dor, não só para a gente, como a mãe está pior, a mãe está muito sofrida, o pai. Uma coisa terrível. Foi terrível o que aconteceu. Sob muita comoção, amigos e familiares acompanharam o velório na casa da menina e o enterro que aconteceu no cemitério municipal de Matinhas. Você não queira imaginar o tamanho da dor dessa família. O simples exercício de tentar se colocar no lugar de uma família dessa, a gente se arrasa. Agora, esse tipo de acidente, ele é mais comum do que você imagina. E talvez, por não saber fazer a manobra correta, ou a falta de alguém perto, um adulto, para fazer a manobra correta, você não consegue salvar a vida de uma criança dessa. E como é que faz a manobra correta? Como é que salva? Hoje, no Jornal da Correio com a Linda Carvalho, a gente vai, inclusive, apresentar dicas de como fazer as manobras de desengasgo correta para salvar crianças e até adultos em situação de engasgo. Daqui a pouco, no Jornal da Correio com a Linda Carvalho.